Eu vou tomar um banho aqui, vou comer a novinha ali e depois eu vou partir Eu vou tomar um banho aqui, vou comer a novinha ali e depois eu vou partir Lá pro Antares, vai tá vendendo só copão na barra E as piranha balançando a raba Jogando, balançando, balançando a raba Jogando, balançando, balançando a raba Cabelo no chão, para de 4, cabelo no chão, para de 4 Vai de 4, vai de 4, vai de 4, amiga Oi, vai de 4, amiga Então vai, vai, vai de 4, vai de 4, vai de 4, amiga Jogando, balançando, balançando a raba E o brasa tão de dança, não quero saber de nada Se brotar na minha base, vai tomar uma amassada Pode cada vale, na verdinha da brava Vou dar pepena, você tá nem só estampada Pode cada vale, na verdinha da brava Vou dar pepena, você tá nem só estampada Vai dar PT, vai dar, vai dar PT 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 Eu vou tomar um banho aqui, vou comer a novinha ali E depois eu vou partir Eu vou tomar um banho aqui, vou comer a novinha ali E depois eu vou partir Lá pro Antares, vai tá vendendo só copão na barca E as piranha balançando a raba Jogando, balançando, balançando a raba Jogando, balançando, balançando a raba Cabelo no chão, para de quatro Cabelo no chão, para de quatro Vai de quatro, vai de quatro, vai de quatro, amiga Oi, vai de quatro, amiga Então vai, vai pra de quatro, vai de quatro, vai de quatro, amiga Jogando, balançando, balançando a raba Embraza tão de massa, não quero saber de nada Te botar na minha base vai tomar uma massada Pode cada vale da vez que nada acaba Vou dar EP na buceira, é só essa fada Pode cada vale da vez que nada acaba Vou dar EP na buceira, é só essa fada Vai dá PNT, vai dar, vai dar PNT, vai dar, vai dar PT Vai dá, vai dá PNT, vai dar, vai dar PNT Vai dá, vai dá PNT Tchau, tchau.